Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje De volta às origens né, vamos continuar aí com toda a evolução da base, tudo que foi parado Aqui faltou eu fechar né, eu quero que comece por aqui né, é isso mesmo Então aqui nós vamos fechar Fechar aqui, fechar aqui Fechar aqui E fechar aqui Aí, para essa água pingar aqui por último, faltou um bloquinho aqui E escorrer para o lado de lá Aqui também tem que Colocar um degrauzinho aqui, um aqui E ela vai escorrer para o lado de cá Aqui não dá para conseguir que cheia de planta Aí, a comida já, 105 mil Uff, dá até um alívio Beleza, para comemorar, vamos pegar mais um duplicante Vamos ver quem veio 5 de criatividade, 4 de atlético, 5 de agricultura Esse 4 de atlético é bom É bom, é bom, mas não é o suficiente para a base agora, vamos rejeitar e pegar o próximo Quem diria que eu ia voltar a pegar duplicantes E agora, vamos aproveitar que está regularizada a comida E aqui vamos iniciar o processo dos apartamentos Que já demorou Agora está tudo limpo já aqui, vamos ver como está o oxigênio Está limpo, só está sujo ali em cima, mas lá eles estão tratando já Está tudo limpo Vamos começar Vamos começar Vamos fazer tudo de uma vez, para falar a verdade Vamos começar colocando qualquer bloco Vamos começar assim, de fileira em fileira É, esse daqui não era para estar aqui, né Está na hora de deletar já Não precisa mais disso aqui Tem mais oxigênio poluído praticamente Livrar a base disso aqui, isso aqui, isso aqui Quanto eu tenho de terra ainda Tranquilaço 73 toneladas de terra O que eu posso fazer para gerar mais terra? Eu tenho muito limo Eu tenho 94 toneladas de limo Aqui embaixo, está muito aquecido Está vendo a temperatura aqui? Está chegando a 230, 220 O que eu posso fazer? Eu posso Fazer um compactador aqui E colocar o limo aqui dentro E deixar ele aquecendo Ele vai aquecendo aqui com o tempo Até ele virar terra Na hora que ele virar terra, eles levam para outro lugar Eu nunca testei isso para saber se funciona Mas eu acho que funciona sim Ah, também tem outro detalhe Essa parte aqui Cadê? Que desce aquela água Olha aqui, eu vou baixar isso aqui mais Vou levar mais para baixo Porque começou a fazer vapor aqui De tão quente que ficou Então eu vou descer isso aqui Por isso que já está até cavando aqui Pus para fazer, esqueci de falar Aí aqui vai começar a pingar lá para baixo O cobre Beleza Olha, nasceu um greco plástico aqui Foi de milhares de séculos Então Vamos lá Estão construindo aqui já essa parte Eu já posso Começar a brincar de fazer vidro E o que mais? Vidro e E aço, né? Eu poderia começar a fazer umas placas de aço Até mesmo porque Dá uma olhada aqui em cima Deixa nem começar aqui ainda Olha aqui, os meteoros já estão chegando Perigosíssimo Preciso fechar isso aqui Para fechar isso eu preciso de aço Ou de uma turbina, né? Vamos lá Aí eu comecei a fazer essa parte aqui Beleza Fechar aqui 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 E Aqui sai Agora portas Não Ferro não E é uma alguma de ouro E ferro eu vou usar o ferro para fazer aço Sem que carregar Aí Eita Construí duas portas ali Pulei aqui Apesar que isso aí também funciona Estar duas portas Mas eu não gosto de utilizar não Porque Aí gasta metal demais mesmo A toa Aí Agora Próximo passo é A cama Cadê? Móveis, né? Ficou no lugar certo Então é cama aqui Cama aqui Cama aqui 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 2, 4, 6, 8 Um 8 do outro lado 16 Beleza Agora quadros Eu estava pensando no esquema do Dos pacus Eu esqueci de um detalhe dos pacus, né? A água A água poluída Ou água Qualquer água que seja Ela tem que estar quente E se eu não me engano O bloco de vidro Que é o que passa a decoração Ele Ele não é adiabático Eu não vou conseguir manter Essa temperatura lá dentro O O bloco de plástico Ele não vai passar a decoração Se eu não me engano E ele é adiabático Mas o bloco de janela Não é Isso aí até lá A gente vai ter que resolver Aí beleza Agora escultura Agora Quem disse que não vai ter trabalho Para eles? Tem que errar um, né? Caramba Onde vai mais bloco de escultura Aí é Aqui Aqui Aí Vai ter trabalho Para o artista Ah, caramba Acho que se eu fizer Assim acho que é mais rápido E foi o palpaço Um a mais Ah, tem que ser de baixo Para cima Para quem reclamou Que eles não estavam trabalhando Os duplicantes Deixa ali em cima Aquele negócio E aqui Vamos voltar aqui É de baixo Para cima Assim Assim Ixi Tá, peraí que eu já Já resolvi isso aí Vamos Aí Fechar onde faltam os blocos Tudo certo Tudo certo Tudo certo Agora vamos fazer As portas Caramba Fiz as portas E já devia ter feito as de dentro Vocês também nem me avisam Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Eu tô com a leve impressão Que vai faltar Minério Amálguma de ouro Mas vamos lá Se faltar A gente vai atrás Tudo pela estética O cara Quase dá game over Por causa da estética Trabalho mesmo Vai dar para passar O encanamento Disso aqui Agora são as As pias Deixa eu não Vi isso aqui É nada Vai dar e sobrar O amálguma de ouro É E para finalizar O vaso sanitário Por enquanto Vou pôr porta Aqui do lado de fora Por enquanto Faltou os vasos sanitários Caramba Canos Vaso sanitário E agora do outro lado Já cansei Só de fazer Só o esqueleto Aqui Imagina agora A hora de passar Os Encanamentos Disso aqui Eu nem sei O que eu vou fazer Eu não vou ter Como concentrar Isso aqui No encanamento Só Ou vou Precisa de dois filtros Chegou mais alguém Vamos ver Quem é Oito de culinária Agora é meio tarde Onde estava você Na hora do problema Da comida Aí aos pouquinhos A comida está voltando Que está uma beleza O sistema imune Voltou A energia Está 100% Como é que está o calor Aqui Só está com O oxigênio poluído Mas eles já estão Já estão resolvendo Já Para Transformar Esse limo Em terra Ou transforma Em alga Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Se eu Esquentar Aquecer Até 125 Graus Já vira Já vira Bloco de metal Vou colocar aqui Assim Só três Por enquanto Só para a gente ver O que acontece Só para ver se dá certo Nunca testei Isso aqui Mas eu sei Que se o limo Aquecer a 125 Graus Ele vira Terra Como é que está Isso aqui Temperatura Menos 66 Escorre aqui Escorre aqui Escorre aqui É Acabou escorrendo Para cá Fazer o que Por enquanto Deixa bagunçado O importante É O petróleo Está chegando Lá em cima Eles estão Metendo bronca Decoração Aqui deve estar Uma beleza Olha Show de bola Tem Rangarvory Tem Dread Plástico Todo mundo Todo mundo Está Como engenheiro 10% Só o Gabriel Ali de engenheiro Geral Ah tá Tem o Jonas E o Murilo Quanto eu tenho De pimenta Coquinho 393 kg Pimenta Coquinho Não vai ser Problema Tem churrasco Tem o pão apimentado Tem o fruto Recheado E está tudo ok Moral Ok Agora Agora esse Encanamento Aqui Rapaz Eu vou puxar Tudo pra cá Mesmo Vou puxar Tudo pra cá E vou usar Dois filtros Como? Não sei O cano Eu acho que Eu não tenho Nem absalito Pra isso Mas vamos testar Se eu for puxar Pra cá Então vou ter que Puxar tudo Pro lado de cá Caramba Tá muito grande Isso aqui Mas já que eu me Propus a fazer Que faça direito E aí Não posso puxar Pro lado de lá Que eu estou Indo pro lado Pro outro lado Se eu puxar Em linha reta Pra lá Eu vou me atrapalhar Com a parte Da entrada Da água Então tem que puxar Pro lado de cá Mesmo Demorar tanto tempo Pra chegar A água Que quando eles Derem a descarga No banheiro Vai ser O dia seguinte Eles vão estar Tomando banho Do outro dia E a água Vai estar chegando Lá ainda Gastou quase nada De absalito Aí aqui vai subir Por aqui E vai passar Por aqui Será que se eu colocasse Em linha reta Que seria mais inteligente Não Mas se tivesse Algum problema De entupimento Eu poderia Me lascar Tá Deixa eu cortar Essa parte De eu fazer No encanamento Porque vai encher O saco Isso aqui Tem que ficar Puxando de um em um Já já eu retorno Bom Acabou o meu absalito Bem no finalzinho Faltava Só mais esses canos Aqui Só mais esse pouquinho Aqui faltou Mas deu pra fazer A malha dos canos Tá Tá tudo ligado Já Não vou dar prioridade Em nada Aqui em cima Tá Vou deixar que eles Construam só quando Eles estiverem em tempo E Vamos ver como é que tá Nosso experimento Lá do limo Aqui Tem que Copiar as configurações E Mandar pra cá Aí lá embaixo Tem que pôr nove E aqui Eu tenho que pôr oito Sete Cinco Cinco Vai Pra eles Mandar esse limo Lá pra baixo Eles que estão Descendo na mão Areia Pra pôr no Tinha esquecido Temperatura Aqui tá Bacana E aí Pra resfriar Essa terra Posso colocar Ela aqui Embaixo Por enquanto Né Isso aqui É 20 toneladas De terra Deixa eu colocar Aqui por enquanto Aí aqui Tá bem frio Começar com dois Só pra ver Só que se eu colocar Pra mandar A terra Pra cá Vocês vão tirar A terra De lá E vão trazer Pra cá E vai atrasar Meu Minhas plantações Bom Primeiro Vamos testar Lá Vamos ver Se Se vai funcionar Se a gente consegue Fazer Subir A temperatura Barrela Já tá Aquecendo Já a barrela Eu poderia Trocar O Tipo de armazenador Né Peraí Vou colocar Armazenador Que Transfere Essa Temperatura Mais rápido Aí Pô Armazenador De cobre Ele não tem limite De temperatura Ele vai pegar Essa temperatura Mais rápido E aqui Também É importante Não deixar A terra Ficar muito quente Tá Porque Senão Ela vira areia Se passar De 313 Se eu não venha 320 Ela vira areia Tá A terra Então Toma cuidado Na hora de aquecer O limo Ou a alga Construíram lá Construíram Aí que eu vou copiar Peraí Esse aqui só funciona Se eu ligar Na eletricidade Não Né Vamos ver Orgânico Limo 9 Vamos ver O vulcão Tá esquentando Aqui Que dá uma beleza Tudo certo O petróleo Aqui Já tá ok Preciso Talvez Dar uma automatizada Nessas bombas Aqui Caso eu Preciso Desligar Elas rápido Tá que eu puxei Esse rabicho Aqui Ah tá Foi pra isso Se eu precisar Desligar elas rápido Tá na mão Aí Limão Prioridade 9 Pra cá Pra baixo Tô desconfiado Que eu preciso Pôr energia Isso aqui 60 watts Cada um Paulado Fazer o que Fazer o que Aí E aqui Eu tenho que construir Mais dois Como eu disse Já tá É um teste Eu nunca fiz isso antes Tive a ideia Aqui De aquecer O limo Porque Eu tô com 75 toneladas De terra Tá E eu preciso De terra Pra Germinar O O Trigo das neves É pouca Terra É pouca Mas uma hora Vai acabar Então é melhor A gente já começar A se preparar Já que até lá Todo mundo Já tá com A maestria Aqui Jonas Já pode Subir mais um degrau Da fama E o Murilo Também Deu uma agilizada No jogo Porque agora Todo mundo Tá como engenheiro Então eles Estão com a velocidade Normal dentro Do traje Ah já tão construindo Aqui ó Devagarzinho Eles Só preciso pegar Mais absalito Esse carbon Aqui tá conseguindo Dar conta Do dióxido de carbono O dióxido de carbono Tá saindo Pelo outro lado E aqui Ninguém vem aqui Prioridade 9 Beleza Vamos começar A preparar A parte De produzir O aço E o que é Mais O aço E o vidro Preciso de vidro Preciso de aço Primeiro Pra fazer As comportas Ali em cima Pra poder Começar A usar O telescópio Deixa eu Fechar Isso aqui Primeiro Beleza O vidro O vidro Sai muito quente Isso eu já sei Vou colocar aqui Porque aqui A água vai escorrer A água vai escorrer Até Até aqui Tá bom Caramba Aí Até aqui Então aqui Nós vamos fechar Vou colocar bloco de metal Aqui E vou colocar Duas placas De condução Cadê Utilitário Placa de condução Térmica Entre esses dois Aqui Porque isso aqui Essa água Que tá pegando Aqui Vai resfriar Aqui E vai ajudar A um resfriar O outro Aqui Vamos ver se vai dar certo Também E vamos lá Refinar Refinaria de metais Vou começar Com duas Na verdade Acho que duas É o suficiente Duas Refinaria de metal Para cada duas Refinaria E coloca aqui Ah, temos um inscrito Aí no meio da gravação Felipe Telles Seja bem-vindo Felipe Mais dois aqui Preciso de um tubo De entrada Do que Essa água Aqui Tá Temperatura Vou usar essa água Aqui Pronto Tá caindo aqui Vou aproveitar Colocar uma bomba Aqui Canos Apareceu mais um pouco De absalito Fiz besteira E a saída Dele Por enquanto Eu vou colocar Ali pra baixo Não sei se uma bomba Dá conta De duas Acho que uma bomba Nem dá conta De duas Bom Por enquanto É o que tem Aí Beleza Cano de saída Vou jogar aqui Pra baixo Mesmo Por enquanto É Preciso de mais absalito Já abri Pra cá Abri pra cá Mais um ambiente frio Aqui Bioma frio E já vamos fazer Então Uma refinaria Aqui de Vidro Forja de vidro Forja de vidro Pode ser aqui Uma só mesmo O problema O problema da forja de vidro É que o líquido Sai muito quente E eu não posso Deixar esse líquido Demorar muito Pra sair do cano Então Acho melhor Eu pôr ela aqui Embaixo Que aí Eu consigo Fazer ela Pingar O vidro Pingar Aqui dentro Pelo menos Por enquanto Vou evitar Essa parte Fria Aqui embaixo É Vou ter que Trocar Isso aqui Forja de vidro Cabo Condutivo E esperar Chegar O absalito E assim A gente vai Explorando o mapa Aos poucos Beleza Começamos Já a encaminhar O aço Eu vou precisar Aqui também De um Granulador Refinar Granulador De rocha Um pouquinho Mais afastado Ele Granulador Gasta 240 Então dá pra ligar Aqui Que eu vou Precisar Fazer o O Fóssil Precisa Quebrar o fóssil Beleza É isso aí Já estamos Começando a encaminhar Nosso projeto De Aço Por enquanto É isso aí Valeu e Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo Vídeo E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma